Chegou ali o que fez o álbum Bad, né, entre 87 e 88, que conseguiu emplacar um monte de síndrome de um disco só. É, que eram todos aqueles que a gente dança umas festinhas aqui, ó, já tava lá na Rio. Não, realmente, Bad foi impressionante, é que vocês não vão lembrar dessa época, mas a gente era pequenininha, a gente lembra de praticamente só ouvir esse disco, né. A gente dançava muito. Muito bonitinho. Engasguei o macaquecho, eu chamava de macaquecho o Michael Jace. Ai, juro. Eu fui no show do Michael Jace quando eu tinha 9 anos, era muito fã. Eu dançava todas as músicas e tinha o LP do Bad. Ai, que linda.